Olá, seja muito bem-vindo ao mais novo módulo do NCS Áudio e neste módulo nós vamos estudar sobre o mercado. Este é o primeiro módulo do NCS que nós não vamos estudar nada sobre áudio. Nós vamos estudar sobre o mercado, mas só que no final deste curso você vai descobrir que a sonoridade da sua mixagem vai mudar. Mesmo você não tendo estudado nada tecnicamente relacionado à operação do processo de mixagem. Aí você fala, caramba, como assim? Exatamente, porque muitas coisas que você faz no teu processo de mixagem não tem nada a ver com áudio, tem a ver com você. E é legal a gente descobrir quais são essas coisas, porque vai mudar até na forma de você executar uma equalização, na hora de você colocar um compressor, o que você vai pensar para equalizar, o que você vai pensar para comprimir, como organizar esses pensamentos, de onde que esses pensamentos podem ter vindo, como que eles foram formados. Quando você começa a entender essas coisas e a descobrir que muitas coisas que você está fazendo, você não está nem pensando, nossa, toda a história muda. Em uma live eu utilizei um exemplo que ele não é muito legal, ele não é algo confortável de se ouvir, mas é legal você entender que quanto mais duro a pedra, mais pesado tem que ser o martelo. O que eu quero dizer com isso? Você ficou anos e anos e anos ouvindo algumas coisas e aí começou a repetir essas coisas, e aí você foi criando uma casca e aquilo virou automático e você se viciou de fazer alguns procedimentos no seu processo de mixagem de forma não natural, sem pensar, não de forma orgânica. Você foi repetindo, repetindo, repetindo e aquilo para você virou o seu padrão, mesmo não sabendo ou não tendo filtro para saber se estava certo ou não. Quando a gente bate de frente com essas coisas, algo muito forte tem que acontecer para você conseguir mudar o seu mindset. E é por isso que às vezes eu dou alguns exemplos que não são tão legais de ouvir. O exemplo do papagaio. Na live eu peguei e falei bem assim, louro quer café. O papagaio não sabe o que é louro, não sabe o que é café, não sabe de onde vem o café, se que existe grão, que existe pó, que tem café com notas florais, com gosto mais amadeirado, com torra média, com torra forte, mais um monte de coisa que envolve a cultura do café. Mas louro quer café. E ele fala aquilo com convicção. Por quê? Porque ele só está repetindo algo que ele ouviu, mas ele não está pensando, ele só está repetindo. E nós fazemos muito isso. E é legal você começar a identificar o que pode ser que você esteja fazendo pela repetição sem pensar. Eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas que você pode ter ouvido e aí toda vez que você vai, por exemplo, equalizar ou comprimir, você vai lá e executa, mas você não está ouvindo o material. Você só está fazendo por esse histórico que você vai mudar a partir de agora. Voz tem corpo, é só trabalhar 200 Hz. Putz, está sentindo falta de corpo na voz? Coloca 200 Hz. Caramba, eu estou achando essa voz meio congestionada. Tira 400. Outro exemplo que eu coloquei aqui. Compressão perfeita para rock. Ataque rápido e release rápido. Falta textura? Coloca distorção. Outra coisa também que quem acostumou a ter essa rotina da repetição é interpretar os conteúdos. Tentar pegar uma técnica e trazer para a sua realidade. Por quê? Porque se acostumou a não pensar. Mas quando eu falo isso, é de maneira positiva, não é uma crítica. É só para você, caramba, vou começar a prestar atenção nisso. E aí na hora de você estudar, na hora de você assistir uma aula, você já vai pensar diferente. Automaticamente quando você quebra isso, você sai desse ciclo, desse loop que você criou ao longo dos anos sem perceber. Então esse é o primeiro ponto de você começar a identificar na tua rotina, porque isso desgasta. Desgasta e desgasta muito. A segunda coisa aqui da nossa introdução, para a gente falar, é algo muito, muito importante. Por que que algumas pessoas sabem menos que eu e ganham mais dinheiro que eu? Isso é injusto. Eu sou melhor, mas ele ganha mais dinheiro. Com essas duas frases que eu falei, já tem duas coisas que eu quero pedir para você ou te avisar. Primeiro, você não é vítima, você não é vítima do mercado e você precisa entender também que o mercado não precisa de você. Você precisa criar a necessidade do seu trabalho. E sendo vítima, você não vai conseguir isso. É verdade, não tem outro caminho, tá? O que que nos leva a ser vítima? É viver da ilusão. Vou dar um exemplo aqui. O ano que vem eu vou perder 10 quilos. Vou começar a estudar inglês. Vou fazer um curso de culinária japonesa. Ou vou fazer um curso de sommelier. E vou trocar de carro. Pô, ótimos planos. Isso já me dá um alívio. Pô, meu ano que vem está garantido, eu já sei o que eu vou fazer. Olha que louco isso. E isso acontece. Só de você fazer o plano, você já dá uma relaxada. Beleza, daí chega o Natal, aí chega o Ano Novo, primeiro de janeiro. Meu, não mudou nada, só mudou o número do ano. Mas primeiro de janeiro, só mudou isso. A mesma pessoa, não teve uma renovação. Daí vai, acabou janeiro, passou o carnaval. Pô, agora vai, passou o carnaval. Acabou fevereiro, vem março. Entende? E as coisas vão, daí você faz novos planos. Porque o que que acontece? A mudança, ela tem que ser hoje. O resultado é a longo prazo. E a gente confunde isso. Quero começar a estudar inglês. O ano que vem eu vou estudar inglês. Hoje eu entro em contato com uma escola, vejo o quanto custa e já começo a me programar para eu começar a estudar em janeiro. A ação começou hoje. O resultado vai ser quando eu terminar o curso. Este é o ponto. O lance é que a gente se ilude muito. A gente cria muita ilusão na nossa cabeça. E não executa. A mudança, ela é diária. Ela começa agora. Meu, eu quero, o ano que vem eu quero perder 10 quilos. Beleza. Começa perdendo 1 quilo esse mês. Aí no mês seguinte você perde mais 1 quilo. Depois de 10 meses você perdeu os 10 quilos. Só que a gente precisa ser estimulado. A gente precisa estar consciente. Nós precisamos lembrar disso todos os dias. Até virar algo natural. Mas se você não estimular todo dia, se você não pensar todo dia, você não vai mudar. Porque para você chegar em algumas coisas dentro do teu processo de mixagem, foram ideias não tão legais que foram colocadas em você aos poucos. E os anos foram passando. Para você sair disso, também não vai ser da noite para o dia. Você, pum, ativou o mindset. A tua mentalidade virou a chave. Beleza. Na hora que ela virou a chave, se você não ficar estimulando essa chave nova, ela vai voltar para a posição inicial. E este é o motivo de pessoas que sabem menos que você, ganhar mais grana que você. Porque elas têm ação. Elas sabendo pouco, elas já vão para o mercado. Elas já dão a cara tapa. Elas têm esse lance de ser articulada. Não têm vergonha. Pô, eu quero fazer isso? Vai lá e faz. Porque é o lance da ação. Para o mercado, a ação conta mais que o conhecimento. Só que por personalidade, algumas pessoas não conseguem ter a ação sem ter a total certeza do conhecimento. O que não é um problema. Faz parte da sua personalidade. Mas coloca um limite nisso. Porque às vezes você quer virar o quê? Sei lá, o Steve Jobs do áudio. Para daí não. Quando eu souber tudo o que o Steve Jobs sabia, daí eu vou para o mercado. Pô, põe um limite nisso. Porque tem muita coisa também que você vai aprender com o mercado. Tem que ter essa troca. Essa troca é fundamental para o nosso trabalho. Beleza? Essa foi a introdução deste primeiro vídeo do nosso módulo. Agora a gente vai falar sobre algo chamado limite geográfico. Com a internet, com a digitalização da vida, com as redes sociais, com você ter tudo na palma da sua mão, com o celular, esse limite geográfico não existe mais. Se a gente voltar no tempo, 20 anos atrás, se eu quisesse saber como era a cena musical numa cidade daqui 200 quilômetros da minha, eu precisava pegar meu carro, ir até essa cidade, conhecer as pessoas, conversar com elas, assistir shows e mais um monte de coisa. E ver como é que era a cultura, como é que eles pensavam a música, quais são as características sonoras, como que eles tocam os instrumentos e mais um monte de coisa. Com a internet, essa barreira geográfica, ela foi quebrada. Eu consigo ter contato com pessoas do mundo inteiro, tanto de vídeo quanto de áudio, trocar ideia em tempo real. Antes você conseguia isso com o telefone, sim, mas você não conseguia ver alguém tocando pelo telefone. Você não conseguia ver um grupo se apresentando. Você não conseguia ver alguém trabalhando de forma remota. Hoje isso é possível, tanto que você está aqui assistindo este curso e nós estamos trocando essa informação. Isso é muito especial. Só que isso faz nós nos compararmos às pessoas que são muito diferentes da gente. Você começou a estudar áudio, você vive no mercado da música há dois, três anos e se compara com alguém que está há 20. Essa comparação, ela pode fazer você evoluir como ela pode te frustrar. Porque é natural que esta pessoa tenha muito mais conhecimento que você, faça as coisas muito mais rápido, tenha muito mais experiência. E aí você pode usar isso, pô, que legal, olha o que esse cara faz, quer estudar para conseguir fazer isso também. Legal essa comparação. Mas você fala, caramba, olha como o Memix soa muito inferior a dele. Nossa, olha a produção que ele faz, caramba. Você entende? Isso não é positivo. Então é legal você entender que quando você vai para o mercado com essa barreira geográfica quebrada, você pode cair nesta confusão. Porque antes você produzia uma música, você ia mostrar para o teu vizinho, para alguém da tua cidade. Hoje você joga no mundo. Uma pessoa que está do outro lado do mundo pode ouvir a tua produção. Isso tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Então, cuidado para não ser influenciado por essas coisas. Porque isso vai te desestimular. Então use isso a seu favor para te estimular. Conhecer pessoas novas, conhecer pessoas que têm uma cultura musical próxima da sua, em diferentes lugares do país ou do mundo. Isso é muito legal. Isso é muito positivo. Então faça isso ser legal e faça isso ser positivo para te trazer boas coisas. Para você executar o seu trabalho da melhor maneira possível. Entendendo as diferenças. E entendendo também que as pessoas criam situações e ilusões irreais nas redes sociais. Números são apenas números. Não significa resultado. E é isso que você precisa entender. O que você precisa buscar, a intenção deste curso, a intenção do NCS Áudio é mudar a sonoridade do teu trabalho. E não fazer você ter 50 mil seguidores no Instagram. Se você conseguir 50 mil seguidores no Instagram, porra, eu vou ficar muito feliz. Mas que seja resultado do teu trabalho. E não o objetivo do teu trabalho. O que vai me deixar feliz é a pessoa falar, caramba, eu vim estudar com você porque meu amigo estudou e a sonoridade dele mudou completamente. E é o som que eu quero tirar. Pô, é isso que eu quero ouvir. Não que eu vim estudar porque meu amigo ficou popular, porque estava estudando com você. Você entende a diferença? Tem problemas números? Nenhum. Portanto, que não sejam números vazios. Só que você se compara a esses números. E isso é muito desestimulante. Então, cuidado com isso. Cuidado com essa coisa da ilusão que as redes sociais trazem para o nosso dia a dia. É legal você organizar a sua cabeça. Porque se não, se você não organizar isso, você vai virar uma pessoa, sabe, sem energia, fica uma coisa pesada do nosso dia a dia. E para te ajudar a entender se isso acontece com você ou não, veja se você não é um cara reativo ou que sempre chega atrasado. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Quantas vezes você viu alguém e falou, caramba, eu pensei exatamente nisso. Sim, mas só que ele foi lá e fez. Ou, nossa, eu estava lá junto com ele e agora olha onde ele está. Sim, porque ele foi lá e fez. Você entende que é o lance da ação? E aí nós entramos no terceiro tema aqui do nosso vídeo, que é o lifestyle. Muitas pessoas entram na música ou no mercado do áudio pelo lifestyle. O que não é um problema, o que não é errado. Eu vejo que o que é errado é a pessoa se manter nesse lifestyle. Ela não sair desse lifestyle. Quando eu falo lifestyle, o que eu quero dizer? É a pessoa que entra no áudio porque o amigo ficou famoso e ele quer ter essa popularidade também. Aí você decide o que é ser famoso. É ter muitos seguidores no Instagram, é ficar conhecido na cidade, é todo mundo querer produzir na cidade com ele. É ele realmente ter ficado famoso, ter ido na TV e mais um monte de coisa. Aí depende, né? Eu acho que essa fama é muito relativa ao seu estilo de vida, ao lugar que você mora ou como você vê as coisas. Tem algumas coisas do curso que não tem como a gente colocar numa caixa, porque a gente vive num país muito grande e numa diversidade cultural muito grande. Então, às vezes, o que é sucesso pra você não é o que é sucesso pra mim. Então, também, pondere essas coisas em algumas coisas que a gente vai estudar aqui. Beleza? Voltando ao assunto. Então, o que acontece? Essas pessoas que entram pelo lifestyle e permanecem no lifestyle, elas têm a oportunidade de ir mais longe que você, financeiramente falando, e dentro do mercado elas conseguem se propagar melhor. Por quê? Porque elas têm outra visão e elas conseguem entender algumas coisas do mercado que, pra quem tá muito focado na parte técnica, é muito complexo. Exemplo, moda, maneira de comunicação, de falar, de interagir nas redes sociais. Isso é lifestyle. Tem gente que entra no mercado da música só pelo lifestyle e se dão muito bem. E tá tudo bem, sempre foi assim. Desde, sei lá, desde sempre. Só que o que acontece? Nós vivemos, na atualidade, em qualquer área do mercado, tem tudo, muito. Porque com a vida digital, as coisas ficaram mais fáceis. As coisas ficaram mais acessíveis. Hoje as pessoas conseguem fazer mais coisas no seu dia a dia. Como resultado, tem muito mais gente em todos os mercados. Então não é que, nossa, com a internet isso começou a existir. Não, isso sempre existiu. Mas é que hoje tem muito. Mas como tem muito, tudo. E é legal você entender essa diferença. Isso é bem importante. Você entender que nós vivemos em um momento onde a concorrência é maior, onde a possibilidade de entrar no mercado é maior, a possibilidade de ganhar grana é maior, a possibilidade de evoluir mais rápido é maior, porque tá tudo inflado. Então entender este lifestyle é super importante pra você poder dizer o que é legal pra você e o que não é. E o que está te influenciando sem você perceber. Às vezes você tá se comparando a alguém que tá só pelo lifestyle e você quer evoluir na sonoridade. Não vai bater, vai dar conflito de ideias. Porque a forma de pensar, a forma de executar, a forma de evoluir vai ser diferente. Você, aqui dentro do NCS, vai estudar as coisas de maneira mais profunda. Eu não vou falar, ó, pra você ter tal coisa basta usar isso. Ó, você quer essa sonoridade? Você tem que comprar o plugin e tal. Não vai ser assim aqui. E é legal você entender isso. Porque você pode escolher qual caminho você quer seguir. Só que torne-se responsável por isso. E essa é a ideia deste módulo. De você não terceirizar a responsabilidade. Porque vai ser muito gratificante quando você conseguir elaborar essas coisas, quando você traçar um objetivo e conquistar esse objetivo. Esse, na minha opinião, é a maior realização que um profissional pode ter no mercado. Bora buscar isso aí, beleza? Pra finalizar o nosso primeiro vídeo aqui do módulo, eu vou mostrar pra você quais são as consequências de queimar etapas. Como que eu identifico essas etapas que eu queimei? Como? Eu vou pegar um exemplo aqui muito, muito fácil de entender. Temos aqui o nosso prédio da sonoridade. E eu vou dar como exemplo o low-end. Quando eu comecei a fazer as lives e abrir as mixagens que eu fazia, várias pessoas que estudavam áudio, estudam áudio, começaram a entrar em contato comigo e fazer várias perguntas. E a pergunta que eu mais ouvia no início e que eu mais ouço até hoje é assim, como que eu consigo este low-end? Como que eu consigo colocar essa quantidade de grave, mantendo essa profundidade, este punch e essa sensação de volume e presença o tempo inteiro? Utilizando esse exemplo do low-end, eu vou mostrar pra você a consequência de queimar etapas. Beleza? Indo aqui pro nosso prédio da sonoridade, nós temos então os andares do low-end, vamos chamar assim, pra ficar bem simples de entender. Pra uma construção do low-end super interessante, a primeira coisa que a gente precisa entender é estrutura de ganho. Depois de estrutura de ganho, a gente vai entender o encaixe das frequências na região grave. Depois desse encaixe da região grave, a gente vai entender em como comprimir esta região. Depois de entender como comprimir esta região, nós vamos trabalhar a limpeza da região médio grave. Depois da limpeza desta região médio grave, nós vamos entender qual é a relação do grave com a região média alta. Depois de entender essa relação do funcionamento dessas frequências, nós vamos entender o porquê que isso tudo reflete e como reflete na audição humana. Depois de tudo isso, de você conseguir colocar no lugar e tal, em alguns momentos ou em alguns estilos musicais, o que a gente faz? Coloca uma distorção no grave. Pra trazer a inteligibilidade da divisão rítmica. Já vou parar por aqui. Nós temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós estamos no sétimo andar e no sétimo andar é a distorção. O que você mais ouvia há um ano e meio atrás? Se você quer um grave presente ou um low end bonito, basta distorcer. Quantas vezes você ouviu isso? Estamos no sétimo andar. É você querer cair de paraquedas e já entrar no sétimo andar desse prédio. Isso só falando de low end. Eu posso dar outros exemplos aqui. Vamos pra outro exemplo? Vamos. Quando a gente fala assim, pô, eu quero deixar a minha voz o mais na cara possível, mantendo presença, bonito pra caramba, suando gringo. O que eu preciso? Nossa, você precisa controlar as frequências. Você precisa equalizar, buscando evidenciar o que é bonito. Esse já é um mindset super difícil de conseguir, certo? Até coloquei uma estrela ali. Depois você precisa entender sobre estrutura de ganho. Pra entender qual é o tamanho e o limite pra você chegar nessa voz. E aí, você depois de entender essa estrutura de ganho, você vê o espaço que você tem e aí você parte para compressão paralela. Aí depois dessa compressão paralela, você entende até onde você pode ir com os efeitos e o tamanho desses efeitos. Aí depois desses efeitos, você vai e coloca, somando todo o sinal e mais alguma coisa, você dá uma definida ou mudando a característica sonora, gerando uma textura, que pode ser um emulador de fita ou uma distorção, barra distorção. Só dando exemplos aqui, nós estamos então no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto andar. Quando eu chego pra você e falo assim, cara, você quer um sonzão de voz, sabe o que você precisa? Sabe qual é a primeira resposta que vem? Cara, compressão paralela. Compressão paralela é só isso aí e está resolvido. Ou seja, você está indo para o quarto andar do prédio, já direto, pulando os três primeiros que são fundamentais. Porque aí começam a vir algumas perguntas que são consequências. Adianta você comprimir ou colocar intensidade ou criar uma compressão paralela em uma voz que não está no lugar, dentro da equalização da música? Porque a compressão paralela, ela vai trazer tudo. Tanto o que é bonito, quanto o que é feio. Só que daí a mixagem da pessoa não soa bonita, soa com a imagem estéreo pequena, soa sem profundidade. Mas ela utilizou a compressão paralela, pô. Eu não vi um cara falando compressão paralela, eu vi 50. E aí você responsabiliza as pessoas que falaram a compressão paralela. Mas porque você queimou etapas, não responsabilize. Não se coloque no papel de vítima. Se colocar no papel de vítima, como é que eu posso dizer? É só ter um motivo para você não sair do teu lugar. E é legal você sair do teu lugar. Se incomode. Caramba, não sou vítima. Não, não sou. Então não é só compressão paralela. Não, é muito mais que isso. Tem muita coisa antes e tem muita coisa depois. Vamos buscar isso aí. É assim que você vai sair do lugar. É assim que você vai evoluir. E é assim que você vai ganhar mais grana. Porque isso vai te dar confiança. Essa confiança vai vir de você ouvir as tuas mixagens e falar Pô, agora está começando a sua massa minhas mixagens, hein? Eu ainda não gosto de algumas coisas que me incomodam e tal. Mas aí quando você faz a comparação da tua mixagem hoje com a tua mixagem de três meses atrás, você fala, caramba, meu. Eu estava com o ouvido entupido e não estava percebendo. E aí vai gerar uma confiança em você e automaticamente você vai conseguir precificar o teu trabalho. Entende? E aí as coisas começam a tomar rumo. Porque a partir do momento que você entende o valor do teu trabalho, você entende o valor da compra, você entende o valor de investir em você, o valor de investir em equipamentos e o valor do teu tempo. E aí tudo muda. Aí você virou um profissional. E aí você vai entender que ficar parado custa caro. E o cara que vivia só o lifestyle e que está ganhando mais grana que você já tinha entendido isso há muito tempo. Que ficar parado custa caro. E aí quando você entende que ficar parado custa caro, vem uma outra coisa que é muito mais valioso do que a grana. Que sabe o que que é? O teu tempo. O tempo é o maior investimento que você vai fazer em você. Quanto tempo você vai destinar para viver o teu sonho? Para buscar o teu objetivo? E isso ninguém pode fazer por você. Só você pode fazer por você mesmo. Então comece a observar as pequenas coisas do teu dia a dia. Veja, pô, eu posso melhorar nisso aqui. Caramba, se eu reduzir 10 minutos da rede social, vai me sobrar 10 minutos. Mas só que não vai sobrar porque eu vou fazer outra coisa que é mais interessante. Ou, putz, eu não gosto das redes sociais, para mim é cansativo, mas é importante para o meu trabalho. Estimula, vai fazendo isso aos poucos. Faz um post hoje, faz um post depois da manhã, mas entenda que sem você perceber, você faz uma coisa que você não gosta. Daí você está colocando tempo e dinheiro em duas coisas, você está colocando duas coisas super valiosas para você em coisas que você não gosta. Vou dar um exemplo aqui para a gente finalizar esse vídeo. Eu não gosto de rede social. Por não gostar, mas o mercado me obriga a fazer, ó, sendo vítima. Estou sendo vítima. Quando eu falo que o mercado me obriga, eu estou me colocando no papel de vítima. Eu sou obrigado a fazer. Olha o vocabulário, como o vocabulário representa o que a gente vive. Não, aí eu sou obrigado a fazer. Não é, né? Mas beleza. O mercado me obriga a fazer. Eu vou fazer algo que eu não gosto. Daí, por estar fazendo algo que eu não gosto, eu demoro meia hora. Fico ali meia hora para gravar um stories de 15 segundos. E aí eu olho, putz, não gosto, tal, tal. Terminou a meia hora, você fala, cara, chega, vou postar assim mesmo. Daí você postou algo que não ficou bom, porque você fez sem vontade. Você começou com um objetivo e terminou com outro porque você não sabia o que realmente você queria falar ou você não queria falar nada e foi lá e se forçou em alguma coisa. E pior que isso, você perdeu meia hora para postar algo que não vai trazer resultado. Soma tudo isso. Soma a meia hora que você ficou parado. Soma a parada que você vai ver que os números não vão subir, que não vai engajar porque você não falou algo tão legal e as pessoas não consumiram. E aí tem mais esse desgaste emocional, tanto de ficar meia hora fazendo, quanto depois 24 horas de ficar vendo o resultado. Então, comece a perceber essas coisas. Saia deste papel de vítima, tome posse da sua vida, trace planos para o futuro e comece hoje a executar. No próximo vídeo, nós vamos descobrir quem é você no mercado. Este foi um vídeo de introdução falando um pouquinho de você, falando um pouquinho do mercado, falando das coisas que te influenciam e como você pode começar a organizar as suas ideias para traçar um objetivo e ir buscar. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.